Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Eu sou a Leila, responsável aqui pelo canal Ateliê Leila Garcia Crochê. Hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui essas cores, olha, é o verde bandeira e o vermelho, tá bom? Eu quero estar fazendo porta refratário ou discão de panela lá do canal da Edi Crochê com Amor, os morangos, são em formato de morango, tá bom? Então, eu vou estar fazendo eles e daí eu venho mostrando para vocês, tá? Eu vou estar aqui pesando para ver quanto que eu tenho de material, tá bom? Vamos ver aqui. Esse daqui é o verde bandeira, olha, eu tenho 630 gramas e ele, olha, é o verde bandeira número 75 do barbante Cadore, tá? E também o vermelho. Do vermelho eu tenho 478 gramas e ele é o vermelho, olha, tá meio ruim aqui de ver, mas é o 727 do Cadore, tá? Então, eu vou estar fazendo eu vou estar fazendo esses morangos, acho que vou fazer uns 3, tá? Eu quero estar presenteando uma pessoa, eu vou estar fazendo e quando estiver pronto daí eu venho trazendo para vocês do jeito que ficou, tá bom? Até mais! Então, pessoal, voltando aqui com vocês, com o meu porta refratário de morango já pronto, como ficou lindo, ficaram lindos, olha. Eu amei fazer, muito rapidinho de fazer, fácil, tá bom? É tudo assim que ela, que a Edith explica lá, dá certinho. Eles ficaram na medida de 31 centímetros de comprimento, medindo daqui e aqui, por 23 de largura, tá bom? Encantada com esses morangos. Eu acho que a pessoa que vai ganhar esse presente vai gostar muito. Eu vou estar pesando eles para vocês verem quanto ele for pesando. Eu achei bem econômico. Vou me abalançar aqui. Vamos ver, vamos ver o que ele ficou pesando. Esse daqui ficou pesando 109 gramas. Vamos ver o outro. 108 gramas. E o outro, 111 gramas. Vamos ver os três juntos. Ficou com o peso de 326 gramas. Eu achei super econômico, porque ele é duplo. Olha pra vocês verem, ele é duplo, ó. Então, eu achei bem econômico. Ele é duplo. Porque, assim, como vai pôr panela em cima, então, tem que ficar, assim, grosso, né? Pra não queimar a toalha, né? Ou a mesa, que está por baixo, né? Tem pessoas que colocam aquelas toalhas de plástico. Então, dependendo, assim, a toalha, ela queima. Então, às vezes, a pessoa, daí, coloca o porta-refratário. Eu acho que a pessoa que vai ganhar esse presente vai gostar muito. Então, deixa eu ver aqui, quanto que me sobrou de material. Vamos ver. Do verde, do verde bandeira, eu tinha 630 gramas. Vamos ver agora. Agora, eu tenho 524 gramas. Então, eu gastei, mais ou menos, umas 100 gramas, por aí, do verde. Vamos ver agora o vermelho. Do vermelho, eu tinha 478 gramas. Agora, eu tenho 255 gramas. Então, mais ou menos, eu gastei umas 220 gramas, mais ou menos, né? Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Termino aqui com essa lindeza desses morangos. Muito lindo. Olha só. Ah, o verde e o vermelho fica maravilhoso, né? Então, tá bom. Eu vou deixar a videoaula desse porta-refratário na descrição do vídeo. E vocês vão lá fazer, porque não vão se arrepender. Uma ótima, assim, dica pra presente, pra final de ano, né? Pra Natal, Ano Novo. Porque, assim, se eu ganhasse um presente desse, eu ia ficar muito feliz. Vocês iam ficar felizes também? Deixem pra mim nos comentários se vocês iam gostar de ganhar um presente desse. Muito lindo. Então, tá bom, pessoal? Esse foi o meu vídeo de hoje. Peço pra vocês que chegaram aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho em modo todas, pra que toda vez que eu postar um conteúdo, o YouTube possa estar notificando vocês. Tá bom? Então, não esqueça de deixar um super like pra mim. E, desde já, eu agradeço de coração. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até mais. Beijo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.